Fala galera, beleza? MNest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, vamos lá! Finalmente a Techland, a produtora do Dying Light 2, ela fez uma live contando muitas novidades e vou trazer todas elas aqui pra vocês. Mas o que não é novidade é que vocês deixam o like no vídeo, o like é muito importante, você não tem ideia, e se inscreve no canal, pois são vídeos diários agora e vocês não vão se arrepender. Além disso, se quiser participar dos sorteios aqui do canal, é só se tornar um membro. Mês que vem vou sortear o Resident Evil Village de Playstation 4, mas caso você não tenha o Playstation 4, eu posso sortear de PC ou de Xbox One, tanto faz. O sorteado é que escolhe. Então clica ali no Seja Membro pra concorrer a esses prêmios. Então é o seguinte, finalmente dia 27, no caso ontem, se você tá vendo esse vídeo aqui, em outro dia, foi no dia 27 de maio de 2021, a Techland, que tava meio sumidinha aí, tá ligado? Finalmente deu as caras pra contar muitas coisas, muitas novidades sobre o segundo jogo da franquia. Primeiramente a live começou assim, foi lá na outra plataforma, e eles chamaram muitos produtores ali pra dar entrevista, pra falar sobre o mundo aberto, sobre a gameplay e tudo mais. Eles focaram muito assim em alguns elementos que eu vou explicar aqui pra vocês. Um desses elementos seria o mundo aberto, sabe? Eles estão focando muito nisso, porque é um jogo de sobrevivência, barra terror, com zumbis. Eles não são zumbis assim, mas eu vou chamar eles de zumbis mesmo, porque todo mundo tá acostumado a chamar disso. Eles são infectados assim, mas vamos chamar de zumbis mesmo. Eles estão infectados e dessa vez a história seria mais ou menos assim. Depois lá dos eventos de Haram com o Kyle Crane, depois teve o The Following, os cientistas, eles continuaram assim as pesquisas com o vírus, e a coisa meio que saiu do controle, e aí a coisa tá global, mano. O mundo inteiro se infectou, e somente 2% da população tá viva, sabe? O restante, tá ligado? 98%, ou seja, bilhões atrás de bilhões de pessoas estão infectadas. Imagina, cara, você enfrentar isso tudo. Mas eu sei que não vai acontecer, porque tá limitado ali numa cidade, sabe? Eles estão prometendo dois ambientes assim, gigantescos. No primeiro teve dois ambientes assim, tem o terceiro com o The Following, que é mais full rural assim, mas na campanha principal tem uma parte mais ou menos ali de favelas, urbano, e a segunda parte é praticamente o centro ali da cidade, tudo urbano mesmo. E agora eles estão prometendo mesmo duas áreas bem grandes, talvez uma área mais rural ali, e uma outra mais urbana ou semi-urbana, sabe? Eles estão focando muito também na parte de escolhas, porque isso eu gostei bastante. O primeiro tem até algumas escolhas aqui e ali, você pode fazer uma missão, você tem mais liberdade pra fazer as coisas, mas nesse caso, durante as cutscenes, ou ações que você fizer durante a campanha, vai ter escolhas e vai ter consequências. Vão ter muita coisa, o que aumenta demais o fator rejogabilidade. Não sei assim o tempo de campanha. Eu acredito que vai ser entre 15 e 20 horas ali. O Dying Light 1, se eu não me engano, tem mais que isso. Você zera com 25 horas. No mínimo assim, eu acho, pra você fazer todas as missões, as secundárias ali também. Eu acho que eles vão diminuir um pouquinho a campanha, justamente pra aumentar o fator rejogabilidade nesse campo aí, que são das escolhas e as consequências. Por exemplo aqui, você tem a opção de lá ativar uma água ali do local. Se você não fizer, as pessoas dali vão morrer e se transformar em zumbis. Consequentemente, você vai ter mais zumbis ali pra derrotar. E se você escolhe uma facção ali diferente, que eu já vou falar sobre eles, aí você vai ficar amigo dela ali, dessa facção, das pessoas dessa facção. E aí, outras facções, você vai ter que lutar contra elas. Se você escolhe a facção A, você vai ser amigo dela. E consequentemente, inimigo da B, da C, da D, enfim, não sei quantas facções terão assim ao longo do jogo. Eles mostraram muitas armas novas também, o que eu gostei. Eles estão focando nesse campo ali, não só do parkour, que eu já vou falar também, mas no campo ali da ação. O jogo tá muito mais sangrento, assim, muito mais violento. Com partes ali com muito sangue jorrando, principalmente das pessoas. Mas sem falar dos zumbis também, que eles estão muito mais macabros, sabe? Parece que se passaram muitos anos mesmo, que de fato passaram. Mas, cara, eles estão mais dark, assim, aí passa a noite, eles estão muito mais agressivos. Tem os voláteis, tem novos inimigos também. Eu gostei, tem um volátil com mais ou menos umas asas ali, meio estranho. E tem alguns inimigos novos, que aí nós vamos ver só quando lançar, ou quando mostrarem mais em outros trailers, que vão sair aí. Sobre o parkour, que é uma coisa, assim, que é o carro-chefe ali do jogo, justamente porque, assim, é um mundo aberto e eles não estão prometendo só um mapa grande ali horizontalmente, sabe? Com ruas e tudo mais. Vai ser vertical também, com muitos prédios, muitas construções altas. Porque um até teve, assim, alguns prédios, construções, mas esse tá parecendo que vão ter mais, sabe? Então, devemos esperar tanto um mundo aberto ali na horizontal, quanto na vertical também. Talvez, tá? Isso pode ser um pretexto pra diminuir o tamanho do mapa. O que eu não acho que vai acontecer, porque eu acho, ao meu ver, eles estão produzindo o game pra nova geração, Playstation 5, Xbox Series X, e fazendo um port dele para o Playstation 4 e Xbox One. Algo parecido que foi com Resident Evil Village. Ele foi produzido pra nova geração, e aí, de tantos fãs falarem ali na cabeça da Capcom, faz pra essa geração, faz pra essa geração, e aí eles confirmaram um port para o Playstation 4 e o Xbox One. Você vai ter também uma árvore de habilidades ali, provavelmente vai ter sobre sobrevivência, parkour, combate. Como o primeiro também teve, várias árvores ali de habilidade. Cada inimigo, cada muro ou parte que você escala, você ganha um pouco de XP, fazendo as missões, as missões secundárias. E aí você usa esses pontos, assim, pra você usar nessa árvore de habilidade, e pegando novas skills. Assim, galera, eu gostei muito porque eles deram mais destaque pra noite também, como eu falei anteriormente. Porque no primeiro é assim, de dia, tá mais tranquilaço, sabe? Você pode até encontrar um inimigo aqui ou outro. É mais zumbis. Alguns são secundários, assim, os inimigos secundários. Não aparece tanto, assim, é mais em alguns locais específicos. E os zumbis, eles são mais lerdões, assim. Só que quando chega a noite, mano, eles ficam muito agressivos. Baixa, sei lá, um espírito neles, e eles correm pra cima de você. E tem o principal inimigo do um, que é quem? São os voláteis. Eles são muito perigosos mesmo. Praticamente, ali, é hit kill. Eles partem pra cima de você, e se te pegar, é hit kill. Então, eu acho que eles vão voltar e vão ter novos inimigos exclusivos pra você combater ali durante a noite. Tem as facções também. Você não vai lutar só com inimigos monstros e zumbis ali. Vão ter inimigos humanos, como o primeiro também tem. E aí, você vai escolher, como eu falei anteriormente, você vai ter opções ali de escolhas pra você entrar em gangues, facções. E se você entra em nenhuma, automaticamente, você vai ser inimigo da outra, e vice-versa, e por aí vai. E isso pode mudar muito o contexto ali, o andar da carruagem da história. Você pode zerar uma vez ali, entrando pra facção A, ver o que que acontece, as consequências. E aí, você zera, joga de novo, dessa vez entrando na facção B, pra você ver o que que acontece, as consequências e tudo mais. O que aumenta muito o fator rejogabilidade, o fator replay, como eu falei anteriormente. E o principal que todo mundo tava esperando é a data de lançamento. Na hora que eu tava fazendo a live, eu chutei que seria novembro desse ano. Muita gente tava chutando pra 2022, porque o jogo teve alguns problemas ali de produção, então todo mundo achou que tava meio zoado. Mas, na verdade, eles fizeram essa live pra esclarecer algumas coisas. O desenvolvimento tá indo muito bem, eles mostraram muitas imagens, que eu vou deixar passando de fundo aí na edição. E a data de lançamento será no dia 7 de dezembro desse ano. Inclusive, pra todas as plataformas, menos pra Nintendo Switch, então, Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X e PC, já tem pré-venda, então corra lá e compre o seu. A data de lançamento é dia 7 de dezembro, e é claro que, quando chegar dezembro, terá uma maratona de vídeos sobre Dying Light 2, inclusive o enredo com spoilers também. Galera, vocês sabiam que nos últimos meses, eu aumentei em cinco vezes meus ganhos aqui no YouTube? E tudo isso só seguindo o que o Peter fala no curso dele. É o maior e melhor treinamento, caso você queira também ganhar uma renda extra no YouTube, começando do zero e sem precisar aparecer. É só conferir no primeiro link da descrição. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, são vídeos diários. Nesse vídeo aqui, eu contei todas as novidades sobre o Dying Light 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, como eu falei anteriormente, e me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!